E o que a gente pode esperar para o futuro? Quais são as tendências que vocês estão imaginando, cenários? Será que cartão de crédito vai cair em desuso, de débito? Será que a gente está indo realmente para um cenário do tipo China, onde 70% ou mais é tudo pagamento por mobile, com código QR? Que cenário que vocês estão traçando aqui para o sistema de pagamentos brasileiro? Vamos lá, a gente percebe aqui que a BP trabalha muito com cartões, a gente é emissor Visa. E a gente percebe que o Pix é um complemento. Ele não vai acabar com os cartões de débito inicialmente, não vai acabar com cartões de crédito, ele não vai monopolizar inicialmente nenhuma transação, mesmo porque se você comprar inicialmente uma transação de Pix com uma transação de cartão de débito, o Pix vai demandar que o usuário inicialmente tenha internet, tenha que fazer pelo menos uns cinco passos ali, até chegar na leitura do QR Code eventualmente para fazer o pagamento, um passo que nunca está de débito. Por exemplo, se você for um corte de cartão, às vezes deixando a 100, se for a NFC, por exemplo, no valor pequeno, você nem digita a sua senha. Então existe um tempo de maturidade, alguns locais fora do mundo que implementaram o pagamento instantâneo demoraram para ter um volume grande. A China é o caso da Paz, porque ela começou assim praticamente, então o Brasil já tem uma infraestrutura muito boa, tecnológica, de captura de iOS, de contas, agora ainda mais, por causa do corona, boa parte da população foi digitalizada, porque teve que abrir a conta para poder receber ali a assistência do governo. Então a gente vê aqui que realmente o Pix é algo importante para tornar as transações mais rápidas, vai fomentar muita concorrência e novos modelos de negócio que a gente ainda nem consegue prever. E para o BPP é um negócio muito bacana, porque a gente já trabalha no modelo online, a gente já nasceu digital. Para a gente, as situações têm que ser muito mais rápidas mesmo e é uma opção adicional. Então para a gente, o Pix realmente, não só a transação de enviar e receber, mas todo o ecossistema que vem por trás do Pix, ele é algo rico e tende a ajudar bastante o ecossistema brasileiro a ficar mais ágil, moderno e ter novas opções aí para todos os consumidores no final do dia. Bom, concordo com o Júnior, o cartão de crédito tem algumas coisas que o Pix não tem, por exemplo, débito. Para quem cobra recorrente, cobra todo mês um pouquinho lá, algum programa de educação, sei lá o quê, o cartão de crédito é fantástico, porque ele é pull, não é push, né? Você não tem que lembrar dele, não tem que atualizar o pagamento. Outra coisa é que ele tem crédito, se bem que eu sei que deve aparecer uma operação de Pix com crédito também, tá? Então o crédito é uma vantagem para o cartão, mas é uma vantagem temporária. Você tem questões de facilidade de uso, de vez em quando, está num parque temático de água, você não vai descer as tobogãs com o seu celular, mas você pode descer a tobogã com uma pulseirinha, né? De aproximação e pagar ali e tal. Então assim, cada um tem o seu ponto. Mas uma coisa que eu acho que vai mudar, fora dos usuários, da perspectiva, é esse conceito de Averifintech, de propósito específico, para atender cadeias de valor, e são grandes indústrias que vão ganhar a EBITDA por fortalecer a própria rede. Vamos pegar uma indústria, tem um caso real, e que eu não posso falar os nomes, é uma indústria muito grande, famosa no Brasil, com centenas de milhares de pontos de venda. Se esses pontos de venda são fracos, se eles têm muito custo com juros, se eles têm muito custo com maquininha, a indústria sofre, porque ela tem uma cadeia de valor com muita ineficiência. E aquela ineficiência vai no produto dela, e aquele produto sofre e acaba atrapalhando. O que ela fez? Uma parceria com a BPP, e cria uma rede de contas para os seus centenas de milhares de pontos de venda, onde ele vai levar maquininha também, só que com o MDA negociado lá em escala, lá embaixo, juros lá embaixo, porque ele não está querendo explorar financeiramente os pontos de venda, ele está querendo dar poder para que a cadeia de valor dele seja forte. E o PIX entrou nisso, já viável desde 2013, ajudando, porque se você pagar no QR Code, ele vai conseguir até ter uma pequena receita. então a planilha que tinha lá de receita das despesas estava muito ruim antes do PIX, porque ele ia meio abrir mão de receita da maquininha, com o PIX ele tem uma receita. É um exemplo concreto, tá? Então assim, as empresas, as indústrias devem explorar o PIX, que ele baixou a régua, baixou a barra de um novo entrante. O custo de maquininha é gigantesco, um milhão de maquininhas é 200 milhões de dólares, plástico é 17 reais cada um, se você for 100 mil plásticos é um dinheirão. Então com o PIX você consegue fazer um capex muito menor e aí você tem onde se conectar. Um participante direto como o BPP que está aqui, mas poderia ser outro. E dessa forma você está no jogo. Então é habilitação da existência dessas empresas e eu vejo logo, logo essas empresas começaram a vender produtos financeiros. Não vou ficar surpreso se a gente for num e-commerce comprar um celular, um litro de leite e um CDB. Colocar as três coisas no carrinho e fazer o check-out. Não há nada que impede isso. E o PIX é uma tradução tão barata que eu não posso comprar um CDB com cartão de crédito, mas eu posso comprar um CDB com o PIX. Então daqui a pouco a gente vai ver CDB no e-commerce. Não falei com ninguém, não é inside information, mas me parece tão racional que a gente vai ver logo, logo. E hoje é importante ter CDB no e-commerce porque não tem muita opção aí no mercado para renda fixa, até LFT azedando no mercado, mas enfim, isso é outra ação. Fernando, você tem uma vantagem que você tem do CDB no e-commerce? O e-commerce pode tirar todos os prédios que uma empresa que vende tem porque ele vai ter um collateral para vender a geladeira em dez vezes depois, e ele paga uma nota pelo collateral hoje, que é o NDA do cartão. Então você gosta de ganhos cinéticos, daqui a pouco você vai ter um concorrente que distribui CDB a preço de banana, porque vai repassar para o investidor tudo. Tchau, 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 tchau.